O que é a arte de ler? Olá, este é mais um programa que faz parte do projeto A Arte de Ler, Poesias para Crianças. É uma parceria entre a TV Cultura do Vale, a Fundação Municipal de Artes de Montenegro, a Academia Montenegrina de Letras e a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, através do projeto A Arte de Ler. O projeto A Arte de Ler, Poesias para Crianças, objetiva focar a importância da leitura para as crianças e particularmente das poesias, a partir de poetas e poetisas que trataram da temática da infância em suas criações. Do mesmo modo, oportunizará ao público a apreciação de poesias que podem ser lidas e trabalhadas com crianças. Segundo especialistas, o bebê começa a perceber e identificar o som da voz materna a partir da vigésima semana de gestação. O hábito de ler e cantar para os bebês, ainda no ventre materno, cria um elo entre os pais e o bebê, que já reconhece a voz deles. Fernando Pessoa, importante poeta português, fez muitos poemas para as crianças. Um exemplo desta poesia é Dorme, Criança, Dorme. Dorme, Criança, Dorme. Dorme, Criança, Dorme. Dorme, que eu velarei. A vida é vaga e informe, que não há rei. Dorme, Criança, Dorme, que também dormirei. Bem sei que há grandes sombras, sobre aleias de esquecer, que há passos sobre alfombras, de quem não quer viver. Mas deixa tudo às sombras, vive de não querer. Outra poesia de Fernando Pessoa, que vale a pena apreciar, e que trata da infância e do ato de brincar, é Quando as Crianças Brincam. Quando as Crianças Brincam. Quando as Crianças Brincam, eu as ouço brincar. Qualquer coisa em minha alma começa a se alegrar. E toda aquela infância que não tive me vem, numa onda de alegria que não foi de ninguém. Se quem fui é enigma e quem serei a visão, quem sou ao menos sinta isto no coração. Quando lemos para o bebê, ainda no ventre materno, não estamos esperando que ele entenda a história que está sendo contada. Estamos oferecendo tranquilidade, estreitamento de laços e fazendo com que o bebê perceba que estamos ali com ele. A compreensão do mundo chega na primeira infância através dos sentidos e do afeto. E o livro cumpre bem esse papel. Quando a criança nasce, esse hábito da leitura deve continuar. E quando o bebê começar a interagir com objetos, procure inserir o livro nas brincadeiras dos pequeninos. Crie tempo e espaço para essas leituras. Essa prática aguça a curiosidade, permite que a criança seja mais segura e conviva bem com as diferenças. Ouçamos a poesia Chuva, da poetisa Simone Maria dos Santos Dó, integrante da Academia Montenegrina de Letras. Chuva. Chuvisco, chuva, chuvarada. E a rua logo fica molhada. Chuvisco é chuva canhada. Chuva é mais acentuada. Chuvarada é quase uma enxurrada. Chuvisco não olha de verdade. Chuva às vezes dá saudade. E chuvarada alaga até a cidade. E assim a turma fica molhada. É chuvisco, é chuva, chuvarada. Apresentamos hoje o oitavo episódio do projeto A Arte de Ler, Poesias para Crianças, com as poesias de Fernando Pessoa e Simone Maria dos Santos Dó. Além de refletirmos sobre a importância da leitura de poesias, no próximo mês continuaremos com o nosso projeto, trazendo outros poetas, explicando um pouco mais sobre a importância da leitura e da poesia com e para as crianças. Até lá!